Fala galera, eu sou Brené Mariano e eu tô de qualquer jeito aqui porque eu tenho uma notícia muito triste pra dar pra vocês Muitos de vocês aí que são fãs do casal, eu e a Natália, infelizmente eu queria dar a notícia de que a gente terminou Exatamente, não tava dando certo, tem coisas que a gente evita postar aqui pra vocês Então a gente posta só as coisas boas, as coisas ruins, infelizmente a gente tem que esconder Infelizmente todo casal chega ao fim, nem todo casal né, mas alguns casais é normal chegar ao fim A gente vê que não deu certo, não é legal, não foi legal continuar juntos E hoje eu percebi que não tava dando certo, entendeu? E a gente conversou direitinho, terminamos de boa, numa boa, nós ainda vamos tentar ser amigos, mas como namorados acabou É com muita tristeza que eu venho falar isso pra vocês, pra todos vocês aí que eram fãs do casal Fãs das nossas trollagens, nossas brincadeiras, infelizmente essa é a verdade Acabou, vou contar pra vocês como foi, mas antes eu queria só avisar uma coisa pra vocês É TROLAGEM! Vocês gostam quando eu trolo a Natália, gostam quando eu sou trollado Mas quando eu trolo vocês aí, aí que eu quero ver Ó, seguinte galera, eu não terminei com a Natália, a gente não terminou, a gente continua namorando normalmente Signos firmes e fortes, porém hoje é dia dos namorados Como muitos de vocês aí sabem, não sei quem namora, quem não namora Mas quem namora provavelmente hoje tá comemorando com a namorada, comemorando com o namorado Muitos casais hoje estão se divertindo, estão passando o dia juntos, vendo filme, saindo pra comer E hoje não seria diferente, hoje eu marquei com a Natália de a gente sair pra comer, a gente vai em um restaurante Vamos comemorar né, o nosso dia dos namorados, só nós dois, só apenas nós dois Mas eu tive a brilhante ideia de trollar ela, eu não sei se ela vai cair, mas vai ser uma trollagem muito épica Eu poderia trollar ela a qualquer momento, dizendo que eu queria terminar com ela Porém, terminar no dia dos namorados, eu acho que assim, vai ser totalmente diferente Vai ser uma experiência que eu acho que ninguém nunca queria passar na vida, entendeu? Imagina no dia dos namorados, você terminar Tipo assim, o dia que é pra comemorar vocês juntos, aí vocês vão lá e terminam É isso que vai acontecer comigo e com a Natália, entendeu? Só que tudo não vai passar de uma trollagem, eu quero muito ver qual vai ser a reação dela A gente marcou de ir no restaurante, e antes de ir no restaurante eu já vou falar com ela que eu não tô aguentando mais Que eu quero terminar e pá, aquele blá 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 de sempre né Tem sempre que alguém vai terminar, fala que não tá dando certo Ah, que não tá gostando como gostava mais, enfim Eu vou ver o que eu falo com ela, mas eu vou tentar terminar com ela no dia dos namorados Mas se vocês gostam das trollagens com ela, vocês vão deixar lá Porque aí eu vou ver o que vocês gostam e vou trazer mais, fechou? Ela tá lá na sala agora, ela tava arrumando algumas coisas pra gente já sair Eu tô aqui no estúdio, tem isolamento acústico, então ela não tá ouvindo nada, entendeu? Eu tô falando com vocês aqui sem ela conseguir ouvir Vamos lá agora e vamos tentar fazer essa trollagem Eu tenho que colocar a câmera em algum lugar, vou tentar colocar E aí eu chamo ela pra conversar e digo que vamos terminar Deixa bastante like e vamo lá Beleza galera, coloquei a câmera aqui gravando Eu escondi direitinho aqui no armário da televisão Ela tá lá no quarto, se arrumando já pra gente sair E eu vou chamar ela pra conversar, tá? Vou chamar ela aqui mesmo na sala, converso com ela e já falo que a gente terminou Vamos ver se ela vai acreditar, agora eu vou sentar aqui e vou esperar ela chegar E aí eu já dou a notícia pra ela Já deixa bastante like gente, porque essa trollagem vai ser muito top Qual voce acha que eu vou? Ah não sei Amor, chega aqui rapidinho Senta aqui rapidinho O que você tem? Você sabe que hoje eu disse namorado, né? Sei, mas você tá arrumando? Sei, pra gente sair, pra comer É? Então, porque... Tem muito tempo já que eu tô pra te falar isso já Eu acho que eu quero terminar Tô falando sério? Tô falando sério Eu acho que tem muito tempo já que a gente tá nessa aí de namoro e tudo mais A gente até legal um com o outro E é normal, né? É, não, é normal Eu tô falando o seguinte, é por mim Eu tô sentindo que eu não te amo mais como eu amava Não, não é que você olha pra mim desse jeito, velho Eu não... De repente É, de repente Sabe quando você sente? Você não tem que sentir Você não tem que amar, tem que gostar da pessoa e tudo mais Eu não tô sentindo mais, não é culpa minha Não, tudo bem, não é culpa sua Mas tipo, do nada, você não me falou nada, nunca Eu não quero mais, não quero Eu acho que assim, sei lá Eu tô sentindo que eu não quero mais De repente, assim Você não fala nada Tô te falando agora Por que você tá chorando? Por que você tá falando de repente? Não tô falando de... É, é de repente Mas é que tem que marcar horário pra falar uma coisa dessas? Não, mas tipo, você não me falou Ah, tô achando ruim de alguma coisa Não, eu não tô achando ruim Mas não sei Eu acordei hoje e falei Ah, eu quero terminar Eu sei que é de namorados Eu poderia ter falado isso antes ou depois Mas falar depois... Aí você deixou marcar o negócio no restaurante Você deixou fazer as coisas... Ah, bom, deixa eu te falar Eu marquei no restaurante Mas quando eu marquei eu ainda não queria terminar Aí hoje você me falou do restaurante e já quer terminar Eu não queria terminar ainda Você não falou que acordou e queria terminar? É Eu acordei e senti que ia terminar Aí você foi lá e me falou do restaurante Por que você não desmarcou? Ah, eu errei Tá? Eu errei Eu vacilei Eu deveria nem ter falado de restaurante Nem ter falado pra gente sair Eu deveria, na verdade, ter acordado Se eu sentir que eu não queria mais namorar com você Eu deveria ter chegado em você e falado Realmente Não dá Eu só acho que chega, sabe? Você tem certeza? Tenho certeza Quer dizer, eu não tenho certeza Não, mas eu tenho certeza Mas eu acho que é isso que eu quero Eu acho que é isso que eu quero Eu acho que eu quero terminar Não quero passar o dia dos namorados com uma pessoa que eu não amo Tá bom? Tá bom? É Tá bom? Uai, você quer não falar o quê? Uai, sei lá Falar alguma coisa Não, mas você falou que não me ama mais Eu vou te obrigar a ficar comigo? Não, não é obrigar, mas você não tem nada a dizer? Não, não tem nada a dizer, infelizmente Tipo Você não vai falar, tipo, que quer continuar? Eu não quero continuar com você assim Mas Pra que você não vai ficar com uma pessoa que não me ama? Mas às vezes eu posso voltar a te amar Não, não faz sentido Eu vou ficar esperando você voltar a me amar Eu não te amo Quer dizer, eu achava que te amava, mas descobri que não amo Então, então é isso Não, mas você tá calma desse jeito? Você não me ama? Eu amo, mas Por que que eu vou falar com uma pessoa que não me ama? Você tá falando Você falou da forma mais fria que você conseguiu Nossa, mas tinha a forma melhor de falar? Ah, tinha Como que eu falo? Você simplesmente jogou na minha cara Eu não te amo mais Ah, marquei restaurante Deixei de você arrumar Deixei de você fazer tudo Deixei de você ficar olhando as coisas E vou terminar com você no tipo, namorado Então eu vou te falar o motivo De eu não De eu querer terminar com você Você sempre come minhas coisas Quem sempre come? Amor, eu comprei o hambúrguer esses dias Eu não tô comendo hambúrguer Mas você comeu aquele dia O hambúrguer sumiu dali Ou foi você ou foi eu Eu comi um, eu deixei dois Eu comi um, você comeu o outro Foi você que comeu Eu não lembro de ter comido Você não lembra, mas você comeu Mas não é só essa vez Foi várias, várias vezes Tá fazendo graça Eu tô fazendo graça Não, foram várias vezes Toda hora que eu boto o negócio na geladeira Você vai lá e come O que você tá procurando? A câmera A câmera, porra Câmera Você falou uma coisa de comida Eu nem conto as suas coisas Uai, você não aceita o problema Agora, só porque você acha que é mentira Você vai achar que é trollagem Vou Não, mas tá errado É por isso que eu quero terminar com você É por isso que eu quero terminar Você sempre fala que não foi você Ah, não foi eu comer Ah, eu tô comendo isso Não sei o que Então, você tá me chamando de mentiroso? Tá falando que eu tô Tô Eu tô enganado Ou você tá mentindo Então, é isso Eu acho que esse é o fim do nosso relacionamento Porra de comida Por causa de comida Não é por causa de comida, velho Não é por causa de comida É uma sequência de coisas A comida foi o estopim Foi o que transbordou água do copo, entendeu? Eu não gosto Você sabe que com a comida Eu sou assim Eu gosto da minha comida Então, você fica com a sua comida Que eu vou embora É bom que você vai no restaurante sozinho Eu não vou no restaurante sozinho Eu vou chamar uma amiga minha Tá bom Você vai ver se eu não vou chamar uma amiga minha Vou no restaurante com outra amiga Outra menina Ah Dia dos namorados Sem namorada Com uma amiga Primeiro que você não tem mais Que me dá satisfação, né? Eu não tô dando satisfação Você terminou? Então não precisa falar nada comigo, não Então vem cá Deixa eu te falar Não Vou te falar o que eu fiz hoje Não, não quero saber Tá, chega aqui rapidinho Deixa eu só te falar uma coisa Senta aqui Eu não vou sentar Não, rapidinho Senta só pra te falar um negócio Olha ali Olha ali, ó É graça, né? Olha ali, ó Eu não tô acreditando que é trollagem Ela caiu na trollagem Eu não vou ir mais no restaurante Vai no restaurante Não vou não Agora a gente reservou Eu não vou, pode ir É dia dos namorados A gente tem que ir É dia dos namorados que faz isso Eu queria ver qual que era a sua reação De terminar o dia dos namorados, velho Você acredita que antes de te trollar Eu trolei a galera? Acredito, né? Eu trolei a galera falando com a galera Que a gente ia terminar de verdade Não gostei É lógico que você não gostou A trollagem foi contra você Foi ridículo No dia dos namorados Você tinha que fazer um vídeo Fazendo uma surpresa pra mim É, realmente era uma ideia boa Mas hoje a surpresa foi essa É, hoje a surpresa foi terminar comigo Uma trollagem É Eu espero que vocês tenham curtido Essa trollagem marcou a minha virada Na guerra de trollagens nossa Marcou nada Marcou, eu tô ganhando Todo mundo sabe Todo mundo já tá ciente disso E é isso, galera A trollagem foi essa Eu espero que vocês tenham assistido até aqui Deixa bastante like Se vocês quiserem mais trollagem com ela Porque, sério Eu achei engraçado demais, velho Deixa bastante like Tamo junto, galera Um beijo E tchau